Música Uma mistura de basquete com dança de rua trouxe para o Brasil um time norte-americano de streetball e no fim das contas até os gringos se renderam a ginga brasileira. Um dos maiores jogadores da história do basquete brasileiro, Marquinhos agora quer descobrir novos talentos, mas em um outro garrafão, no basquete de rua. O basquete de balão hoje está muito desgastado, ele está cansado do basquete de balão. Eu acho que hoje nós estamos fazendo um movimento completamente diferente, até aqui dentro, com essas raízes que nós temos, levar jogadores também para o esporte, que é o basquete de balão convencional e poder formar grandes jogadores. E mesmo se não formar novos jogadores, pode ao menos mostrar um novo caminho para os jovens. A inclusão social está sendo feita e o que nós pudermos fazer por esses jogadores e pelas futuras gerações nós vamos fazer também. Para isso, a Liga Urbana de Basquete organizou o Festival Cidade de São Paulo de Basquete de Rua. A equipe Master de Marquinhos enfrentou o pessoal da Lube em uma partida comemorativa no ginásio do Paquimbo. Mas o grande momento da noite foi o jogo entre as estrelas da Liga Urbana contra a equipe Hooptainers de Los Angeles. Olhos atentos para a J. Bug, um dos melhores jogadores de basquete de rua da costa oeste americana. O jogo começou sem surpresa. Show dos americanos logo nos primeiros lances. Mas a resposta brasileira foi rápida e digamos até que com uma certa dose de violência. Foi o jogo mais rápido que eu já joguei. Apenas dois minutos. A força do lance fez o americano K-Ups lembrar de um famoso pivô da NBA que não costuma fazer coisas normais em quadra. Eu vou chamá-lo de Bebê Shaquille O'Neal, porque isso não acontece normalmente. O problema, no entanto, foi resolvido da melhor forma possível para o basquete de rua. Uma partida 3 contra 3 em meia quadra. Os americanos levaram o jogo a sério. Já os brasileiros... E ao contrário do que era esperado, quem roubou a cena foi um brasileiro. Paçoca provou que também no basquete, um brazuca pode ser melhor que um americano. Desde os 10 anos, estou esperando jogar contra os gringos. Hoje foi minha oportunidade. Eu acho que eu vou bem bem, galera. Fantástico. Você em casa, a gente ouviu falar do Paçoca? Pois é. Dispensa apresentações. Maiores apresentações. Show de bola. Fantástico. É o que a gente só costuma ver no basquete norte-americano. Em filmes, Globetrotas, coisas do gênero. E veja só, um brasileiro, né? Deu um show, quer dizer, espetáculo. Isso é muito legal, muito legal mesmo. É difícil até ter espaço na mídia. Então, eu acho legal. Por exemplo, a Gazeta está mostrando isso para você. E você tem a oportunidade de conhecer gente que tem talento. Tem tanta gente que não tem nada a oferecer. que tem um espaço legal. E veja só, de longe, se você acordou agora, você vai estar pensando, nossa, esse americano é bom de basquete, hein? Não é. É um brasileiro, cujo apelido é Paçoca. Nota 10 por Paçoca. Mais uma vez, show de bola. E tem que fazer maiores apresentações. E é um esporte legal, né? Porque a gente pode perceber que até os gordinhos estão em vez. Você viu o 33 ali? Não, falar que eu estou igual ao 33 é sacanagem. Esse cara está de palhaçada aqui. Vocês já estão em 44. Ele está acima do peso ali, mas está dentro da quadra. Quem você puder mostrar de volta ali, o 33 está aí. Dá uma olhada, quer ver? Depois da sexta, você vai ver o físico da criança, né? 120 no mínimo ali, né? Já passou dos dois dígitos faz tempo. O Paçoca vai lá, dá show, o 33 nem se mexe. Olha lá, ele só cumprimenta. Aí, quer ver lá? É o máximo que dá para fazer com aquele peso. Mas legal, está aí de parabéns. E acho que valeu mais pelo espírito das duas equipes, né? Tivemos o incidente ali da tabela. Todo mundo na ansiedade de ver esse confronto entre brasileiros e norte-americanos. E foi se adaptado da melhor maneira possível. Ou seja, aquele meia quadra, três de cada lado.